Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Oi gente, tudo bom? Bom, como todos já devem saber, nós estamos temporariamente impossibilitados de fazer o nosso GC, nossa reunião caseira que a gente faz toda sexta aqui em casa. Então, como foi decretado aqui em Canoas, nossa cidade, um estado de emergência, nós já tínhamos decidido até anteriormente, por precaução, suspender temporariamente os nossos GCs, mas isso não quer dizer que nós não vamos estudar a palavra de Deus. Nós queremos continuar atendendo, servindo a nossa igreja, ainda que seja online, né? Sim. Nós vamos fazer um estudo do livro de Joel, e o contexto do livro de Joel é uma crise nacional e mergulhou toda a nação no desastre e no caos. Nós vamos ler, vamos explanar o capítulo 1 e vamos fazer um paralelo com a crise que a gente vive em nossos dias. Óbvio que nossa intenção não é assustar ninguém, né gente? E nem desanimar, pelo contrário. Mas também a gente não pode descartar que Deus exerce juízo, Deus ele fica muito bravo quando nós fazemos as coisas erradas. Então, nessa atmosfera, é nesse momento que ele chama a igreja ao arrependimento, as pessoas ao arrependimento, porque alguma coisa estamos fazendo de errado para que Deus esteja tão irado com a gente. Eu sei que esse discurso de juízo de Deus, ele já não é mais popular em nossos dias, mas a gente sabe que as pessoas estão ficando cada vez mais sem amor, mais irreverentes. Nota só o que aconteceu só esse ano. A gente teve quase o início de uma guerra mundial, a gente lembra daquela questão ali do Trump e da China, nós tivemos incêndios terríveis acontecendo na Austrália, enchentes aqui no Brasil, em Minas Gerais, em São Paulo, as maiores dos últimos 100 anos morreram dezenas de pessoas, e agora essa praga, esse vírus mortal, que é contagioso e tem ameaçado o mundo. E aí eu me pergunto, será que a gente vai conseguir chegar até o final do ano, né? Porque, gente, pelo amor de Deus... Será que tudo isso é por acaso? Tá, então vamos ler Joel, capítulo 1. Notem uma coisa aqui. O profeta, ele está falando de uma crise nacional, uma crise que afetou tanto o país, que ele estava dizendo assim, olha os velhos, ou seja, aquelas pessoas que viveram mais, isso aconteceu nos dias de vocês? Então ele está falando assim, vocês vão contar isso para os filhos, dos filhos de vocês, para a geração seguinte, porque foi algo assim que nunca tinha acontecido até então. Era uma crise nacional sem precedentes, ele está falando. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Então, o que tinha ocasionado essa crise? Aqui no versículo 4 a gente vê o que foi. Um enxame, uma invasão de gafanhotos. E não apenas de uma espécie só, mas de várias espécies de gafanhotos. Foi uma crise tão grande, que ele estava falando para as pessoas que bebem vinho, seja para os beberrões, acordem e chorem, porque vocês não vão mais ter vinho. E para ter vinho a gente sabe que precisa de uvas. E os gafanhotos comeram todas as videiras do país. Porque veio um povo contra minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Então, ele estava falando aqui de uma situação de fome. A gente nota que ele falou sobre as videiras, sobre as figueiras, sobre as cascas das árvores. Tudo aquilo que servia de alimento, as plantações, as árvores naturais, os pomares, estavam destruídos por causa da crise que trouxe os gafanhotos. Por causa dos gafanhotos. E quando o profeta diz ali, lamentem, assim como a virgem vestida de roupa, feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo, ele estava na verdade dizendo que isso afetou todas as áreas da sociedade. Não apenas uma noiva que perdeu seu noivo, mas também tinham famílias inteiras agora passando fome. E a situação era tão grave que ele enfatizou bastante isso no texto. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vivim a teres, por causa do trigo da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Notem que ele faz menção, inclusive, à casa do Senhor. Ali diz que as ofertas de cereais, as libações, ou seja, aquilo que tinha a ver com comida, com oferta, que era oferecida na casa de Deus, também estavam cortadas devido à crise que foi trazida pelos gafanhotos. Então, a gente nota uma coisa que é bastante interessante. A igreja, o povo de Deus, ele acaba muitas vezes sendo atingido também pelas crises. Embora Deus nos livre de muitas coisas, muitas vezes a igreja passa por situações complicadas para que seja chamada ao arrependimento. Mas a forma como a igreja passa por isso é muito diferente como as pessoas que não têm Jesus passam. Porque nós temos esperança. Porque nós não nos desesperamos quando vem uma coisa como essa. Porque nós temos a certeza de que Deus está suprindo e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, é muito diferente a forma como um crente de verdade que confia em Deus passa por esse tipo de adversidade. Fazendo um paralelo com a crise que a gente vive em nossos dias. Nós vemos que as pessoas estão apavoradas, estão sem esperança, estão com medo. E diante dessa situação, o que a igreja deve fazer? Vamos notar o que o povo de Deus fez nessa crise que eles passaram por causa dos gafanhotos. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e livações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor. Seu Deus, e clamem ao Senhor. O que ele está chamando aqui? A igreja, os ministros, os pastores, os diáconos, os demais cristãos em geral, está chamando ao arrependimento. Arrependimento inclui oração, inclui jejum. Nota que ele pede aqui que se faça um santo jejum, faz uma convocação solene. É claro que no nosso contexto atual, a gente não pode estar se reunindo. No entanto, nós vivemos numa época em que a gente pode se conectar através da internet e ninguém precisa deixar de orar, ninguém precisa deixar de se reunir cada um em sua casa, evidentemente, para orar, para jejuar e para aclamar pela misericórdia de Deus. Porque o que nós estamos precisando no momento é aclamar pela misericórdia de Deus. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso, o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? Olha só, está dizendo que do templo do Senhor tinha desaparecido a alegria e o regozijo. Ou seja, as pessoas não estavam mais no templo. Nós não vemos mais hoje em nossos dias, principalmente dessa semana para cá, as vozes de alegria, os cantos, o júbilo dentro das nossas igrejas devido a essa horrível tragédia, essa ameaça que tem se levantado não só contra os brasileiros, mas contra toda a raça humana. Então, nós vemos aqui que nesse contexto que a gente vê é a mesma coisa. O templo estava vazio, não se ouvia mais a alegria, o regozijo, o júbilo dos sacerdotes e do povo dentro do templo adorando ao Senhor. As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como gêmeo gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Ele faz muita ênfase para a destruição de todo o sustento deles, de tudo que eles tinham para comer. Então, a gente sabe que isso ocorreu por um motivo, não foi por um acaso, não é porque Deus é malvado, enfim, nós sabemos que apesar de existir adoração, apesar de existir culto, muitas vezes existe também muita iniquidade, muito pecado escondido por trás das nossas ações. nós, muitas vezes conseguimos nos esconder, colocar máscaras e disfarçar o nosso pecado, mas o nosso Deus é um Deus que sonda os corações e ele conhece o coração, ele conhece o interior de cada um de nós. E teve um momento que ele chegou para essa nação e disse chega, agora chegou o momento de juízo. Então, veio aquela multidão de gafanhotos, eles devastaram a terra, mas a boa notícia que a gente vê aqui é que a igreja se arrependeu. Quando a gente continua lendo, a gente não vai ler pormenorizado todo o capítulo 2, mas ele começa falando no dia do Senhor, que é um dia terrível, é um dia de fogo devorador, é um dia de trevas e escuridão. No entanto, a igreja é convocada a orar, a igreja é convocada a se humilhar e, graças a Deus, nós temos misericórdia da parte do nosso Senhor. Ali, a partir do versículo 12, do capítulo 2, ele fala a respeito da misericórdia de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então, notem que Deus, na verdade, não quer destruir ninguém. A palavra do Senhor nos diz que é da vontade dele que todos se salvem. Então, aqui ele está falando que vocês precisam se converter, vocês precisam jejuar, vocês precisam se arrepender com choro e com pranto. Qual foi a última vez que a gente chorou pelos nossos pecados? Qual foi a última vez que os nossos erros, as nossas fraquezas nos trouxeram tristeza, nos trouxeram peso que produz arrependimento. Muitas vezes a gente acaba até meio que se anestesiando numa situação assim. Então, ele está dizendo aqui rasguem o coração de vocês e não as vossas vestes. Quando ele diz que é o coração e não as vestes, ele está dizendo que não pode ser um arrependimento de qualquer forma. não é um arrependimento apenas exterior, mas ele precisa vir do mais profundo do nosso coração. As vestes rasgadas eram um sinal de luto, de pranto, de dor, mas isso a gente sabe que alguém pode muito bem fingir. Então, o que Deus está pedindo aqui através do profeta Joel é que as pessoas rasguem o coração, ou seja, que elas se arrependam de todo o coração. Quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia e, ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e ligações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia de seu quarto e a noiva de seus aposentos. Notem uma coisa, aqui ele está pedindo uma convocação para orar de toda a nação, quanto mais de nós que somos igreja, não é? Ele está falando aqui de crianças, de anciãos, de homens, de mulheres, inclusive noivos, noivas, isso aqui está falando até mesmo dos compromissos sociais que a gente tem, compromissos civis, eles precisam ser deixados de lado por um momento que seja para que a gente possa aclamar a Deus pela misericórdia sobre a nossa nação. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Coloca o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Convenhamos, não é isso que muitas vezes as pessoas dizem hoje? Onde é que está Deus? Onde que Deus está numa crise dessas? O que ele permite essas coisas acontecerem? É o que eu mais escuto quando eu digo que eu sou cristã. Por que disso tudo, sabe? por causa de nós mesmos, por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso pecado. Nota uma coisa, o juízo vem sobre a nação, vem sobre as cidades, e em vez de as pessoas se arrependerem, elas se tornam ainda mais ímpias, mais duras de coração. E aqui nesse versículo 17, ele está dizendo qual que é a função dos sacerdotes, ou melhor, dos ministros do Senhor. Eles precisam chorar, aqui está falando entre o pórtico e o altar. Se entra para dentro da igreja, se ainda temos a liberdade, é claro, de entrarmos em nossas igrejas e chore, chore pela nação. Aqui diz, poupa o teu povo para que nós não venhamos a ser objeto de escárnio, de zombaria do mundo. Porque nós sabemos que quando isso acontecer, Deus vai nos responder, não é? Sim, ele é misericordioso, ele é amoroso. Então, nós temos que nos quebrantar, nós temos que nos arrepender de nossos pecados, não continuar na prática do erro, porque Deus está chamando, Deus está exercendo juízo sobre o mundo. Então, nós temos que quebrantar o coração, nós temos que chorar, nós temos que realmente se voltar para Deus. Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que eles enviam o cereal, o vinho e o azeite e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês mantivos de zombaria entre as nações. Quando ele diz aqui, eu envio o cereal, envio o vinho e o azeite e vocês ficarão satisfeitos. Aqui a gente está falando de esperança. O povo ainda tem esperança quando ele clama a Deus. Nós sabemos que na Bíblia o cereal é um símbolo de fartura, assim como o vinho é um símbolo de alegria. Deus está dizendo eu vou devolver a alegria para vocês, eu vou devolver a fartura, a prosperidade, se vocês clamarem e se arrependerem dos seus pecados. Então, gente, eu sei que essa é uma palavra que foi mais rápida, foi uma meditação mais simples, mas do meu coração eu espero que sirva de bênção para cada um de vocês. Sim, nós esperamos que as pessoas entendam o que está acontecendo, para não se desesperarem, porque Deus ele cuida da igreja, apesar de nós não estarmos juntos na congregação, o nosso culto deve ser diário, todos os dias. Nós ainda continuamos em espírito, reunidos, então não se desesperem, não temam, não fiquem com medo, porque Deus é conosco. Amém. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo e nós seguimos assim, sexta que vem a gente volta. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.